As dívidades que se passam na escola, as visitas de estudo, e é sempre baseado nesse contexto. Boa tarde, antes de mais. Esta aqui é a segunda edição do jornal As Ranzinhas, que é o jornal da nossa escola, a escola do professor Manuel Martins Alves, e aqui fazemos algumas notícias baseadas com a nossa escola, visitas de estudo e passatempos, essas coisas. Então temos aqui, logo nas primeiras páginas, uma entrevista ao diretor do agrupamento, que é o professor Jacinto Cobaço. A biblioteca é divertida, porque podemos divertir-nos com jogos, com a estudar, a ler e a ver filmes. Leitura, porque quando nós estamos numa biblioteca, a principal coisa é ler. Aprendizagem, porque quando nós estamos a ler ler, aprendemos sempre qualquer coisa. É importante porque os livros, quando nós vamos ler os livros, nós melhoramos a leitura e damos muitos erros. Segundo, leio e aprendo sem sair de algum lugar. Magírio, porque todos os momentos passados na biblioteca são mágicos. Magírio, porque todos os livros, 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 os livros